E-E-E-G Beast Inside Beats, the producer Caia tudo bem fresca Com uma nuvem no espelho Bile de vence Ata o cedar baume Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Belém de vence, a calça é double man Gato fly, todo fresh, como a milha da divente Como a calça double man, uma bitch curto man Bro, pergunta quem é o Kenny, o mundo me chama de gênio Matar este vídeo sobre o meio, força biga eu não quero Eu só quero o meu dinheiro, sou tão fresco tipo gelo Na corrida eu não espero, queres perdão eu te entendo Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Belém de vence, a calça é double man Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Belém de vence, a calça é double man Todo caiado bem fresho, é Faustino Daniel Cash Baby se cantou com bass, todo betinho bem fly Olha o Belém de vence, e da calça é double man Homem-Aranha Superman, não fala comigo Se o assunto não for queixo, porque o betinho É betinho da new guy Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Belém de vence, a calça é double man Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Belém de vence, a calça é double man Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie A calça é double man Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie Belém de vence, a calça é double man Carado bem fresho, com uma nuvem no espécie